O pessoal está com o Batista Santos, é isso? Johnny Batista Santos Johnny Batista Santos Tu é de que localidade? Lá de do Batata Delegacia, né? A gente está aqui Darde de sábado Tu caiu num golpe do Pix? Foi um golpe do Pix Fala aí para o pessoal que está acompanhando nesse momento Como foi que aconteceu isso antes? Rapaz, eu entrei no site do Facebook O negócio de compra e venda do Mercado Livre Aí eu verifiquei lá É uma moto, né? Sim E aí, meu pai se interessou em comprar a moto Entendeu? Aí eu falei, aí eu estava lá Vamos entrar em contato com o vendedor Para ver se tudo está certo, né? Aí eu entrei em contato com ele E aí ele... Tudo online? Tudo online, né? Aí ele disse que se eu tivesse interessado mesmo Que eu fosse lá ver o transporte Como de fato não estava interessado, não foi lá ver, né? Chegou lá, de fato A moto estava lá mesmo Mas só que o rapaz E mandou eu inventar a moto Ele não era realmente o dono O dono já era a outra pessoa Que eu estava lá esperando Eu Que ele... Vou com ele para se passar Como se fosse parente do cara lá Que... O golpista Entendeu? E aí... Foi onde eu entrei, né? Aí eu... Chegou lá, verifiquei a moto O transporte, o documento Você chegou a pegar na moto ainda, viu? Peguei, peguei o documento O gastado E você encontrou a... Ela estava... O cara colocou no Instagram Primeira vez que você viu? Ele colocou no Facebook No Facebook Aí você se interessou Não me interessei Aí pegou o endereço e foi até lá Aí fui lá E chegando lá Você pegou a moto Peguei a moto E a moto Na verdade ele colocou Com o de menor Me levar a moto lá Ele falou pra mim Que o de menor Era a sobril dele Sim E falou com o de menor Que eu era primo dele Caramba Entendeu? Ele... Ele... Ele bolou aí uma marca aí Entendeu? E aí... O... O menino lá Foi enganado Também, né? Aí eu cheguei lá Pusquei a moto Serviu aí o documento Peguei o documento Peguei a moto Já de saída O rapaz Mandou fazer o pagamento Pra conta dele O de menor Pra conta da mãe dele E aí Nunca ele mandou fazer a compra O Pix Eu já tenho feito Com o rapaz lá Que mandou A chave Pix dele Uma hora antes Eu... Na hora que eu peguei a moto? É Na hora que eu fiz Na hora que eu fiz O Pix pra ele Ele perguntou Se eu tinha gostado da moto Sim Entendeu? Eu falei Tá tudo beleza Aí eu falei Pronto Já que tá tudo beleza aí Eu vou te mandar A chave Pix Entendeu? Aí tu vai fazer A transferência pra mim Me pode pegar a moto E seguir em viagem Isso tudo caladinho Tudo calado Na coca Isso É assim Na moita Ele pediu o segredo Pra não falar nada Alguma coisa assim? Falou nada Aí se... A última vez que ele falou Se o rapaz Falasse de dinheiro Que não era pra falar mais nada Que já tava tudo certo Aí eu... Assumei que ele era O resto O resto só pela moto mesmo Que ele tinha mandado o rapaz Que ele tinha mandado o rapaz Vim me entregar a moto Foi transferir o chuteiro pra ele Caramba velho Entendeu? E aí Quando o rapaz Falou Não John O pagamento é comigo É a conta da minha mãe Ele pediu pra você Depositar na conta da mãe Aí eu fui devolver O documento da moto pra ele E a chave E ele queria chamar a polícia também Pra sair do... Pra sair do... Do... Do meio, né? Do meio, sim Ahm Que ele já viu que era... Foi Que ele já tava errado Aí eu... Beleza Então... Se quiser chamar o polícia Nós chamamos Pra ver onde é que tá o índio, né? Mas aí eu... Eu vi realmente Que o rapaz Era todo mundo da moto mesmo Sim O de menor E o rapaz lá Eu fui um copista Engençou o menino E me deu o copo Caramba velho Ele entrou em contato com o menino Fez todo esse... Foi Chegou até você Chegou até a minha Ele já tinha... Tu já tinha feito o Pix na conta Já tinha feito Eu vi a moto Olhei certinho bonitinha E paguei Tu achou que foi um preço bom? Quanto foi, Márcio? A moto tava... A moto tava no valor de... Seis rios No site do menino Sim Só que eu não devo E tava de quatro Ai que Deus Com esse preço aqui tá bom Eu falei Eu nem... Eu nem vi o sete Mas o menino Eu vi só o dele Entendeu? Ai eu fui lá E o rapaz Deixei tudo certinho E ainda foi lá Pra bater Os cálculos lá E fazer a transferência E trazer a moto E ai Deu isso ai Caramba E ai tu Ai eu liguei pro banco Sim Na mesma hora que eu tenho Feito a transferência pra ele Eu liguei pro banco Ai o banco Entrou em contato com o banco dele lá E bloqueou a conta dele Como é isso? Tá bloqueada a conta dele Ai ele tinha Em três dias pra Fazer a devolução do pagamento E se ele não devolver E tu veio aqui registrar Ai eu vim aqui e já registrar o banco do ocorrido né? E qual conselho que você daria pras pessoas pra comprar? Rapaz eu... Eu vejo que se você tiver pedindo Tá na verdade só de comprar um transporte Alguma coisa assim Marca um encontro com o dono E veja primeiro Se realmente é o dono mesmo da transporte Pra você não sair E ser Bopeado assim que eu fui né? Esse cara ai Viu na rede social Deu um golpe Agora é necessário que as pessoas Quando for fazer Publicar a venda de alguma coisa Tem que ter cuidado né? Tem que ter cuidado E te botar a inscrição lá embaixo Lá O pagamento só na hora De receber a moto É até melhor que seja em dinheiro Ou isso na hora Realmente Realmente eu fui lá Verifiquei o transporte Olhei tudo certinho Olhei a documentação Dar todo o filé Entendeu? Aí eu falei aí Agora nós só fazer o pagamento pro rapaz Pra isso Pegar a volta pra casa Isso Tava tudo encaminhado Tudo certo né? Só que na hora que eu fiz a transferência Com o rapaz lá Com o golpista Aí ele Foi na hora do menino Entrou dizendo que a moto Não é do cara O golpista A moto era dele O transporte Deiro da mãe Entendeu? E aí O contato 74 Esse contato Que você tava no WhatsApp Com esse rapaz Foi o Ele me passou o WhatsApp O número dele Daqui da cidade mesmo De Capimgrosso De Capimgrosso É 74 né? E a foto O perfil E a foto do perfil dele Eu tô com ela também aqui Mas eu não sei nem se é eu hein É Posso ser que ele mandou um perfil Fake né? E ele continuou Apagou tudo ou não? Não foi? E as mensagens Eu deixo tudo aqui Tudo certinho Pra mostrar ao delegado Tudo certo Tinha as conversas Que ele realmente Apagou tudo dele Mas quando ele veio Apagado dele Eu já tinha tirado Os princípios e tudo E mandado pro O zapo do meu pai Eu tô tudo com ele Muito bem E eu tô com ele E eu tô com ele